Ex-presidiário executado dentro de casa no tabuleiro do Martins. Os pais da vítima ficaram feridos durante a ação criminosa. Watson Correia, os detalhes, direto! Infelizmente, noite de domingo violenta na capital Alagoana. Nós estamos aqui na rua Valfedro Rocha. Aqui no tabuleiro do Martins, a informação é que três pessoas estão feridas a bala nessa residência aí. Uma já entrou em óbito, vocês observam uma movimentação grande aqui no local, a polícia acaba de chegar. Inclusive, policiais já estão lá dentro. A informação é que uma pessoa já se encontra morta, as outras duas se encontram feridas. Vocês observam essa senhora aí com um tiro na perna. Tem outra pessoa, um senhor, que possivelmente é o pai do Josuel, que informações aqui repassadas por policiais, ele saiu há poucos dias do presídio. E possivelmente, dois homens chegaram na motocicleta e abriram fogo. Eles estavam bem em frente a essa residência aqui e acabou correndo. Os pais ficaram feridos. Vocês observam aí a movimentação de muita gente aqui no local. O SAMU acaba de chegar, a USB 51, chega aqui ao local para fazer o resgate das duas vítimas feridas. A senhora com um tiro na perna e o senhor, que tudo diga que seja o pai do Josuel, que estava preso esses dias, ganhou liberdade e vieram fazer a execução dele aqui nessa residência de número 3. O corpo está ali no chão, vocês observam lá, já está coberto. Os profissionais do SAMU já têm acesso à residência para olhar a situação das outras vítimas. Mas a informação é que o Josuel já está sem vida aí nessa residência. Os policiais já colhem informação aqui no local. Movimentação grande aqui, inclusive familiares desesperados, agora há pouco. Nesse momento já está mais calmo, mas agora há pouco a situação era bem mais complicada. Os familiares estavam em desespero ao saber que o Josuel estava sem vida. Vocês observam agora a senhora, a mãe do rapaz, que foi baleada com um tiro na perna. Observa aí, a senhora está consciente, mas será levada para o Hospital Geral do Estado. Ela está muito desesperada, sentindo vozes de dores na perna. Vocês observam? Vou conversar com o sargento Carlos Jorge. Sargento, as informações é que ele estava na porta de casa quando foi alvojado? Positivo, ele estava sentado na porta quando um elemento, ou dois não sabem dizer, conseguiram dar o disparo, ele adentrou a residência da mãe e foi vitimado lá na sala. O nome dele procede, que é o Josuel Félix Cavalcante da Silva, 36 anos? Positivo, positivo. Ele estava preso, foi colocado em liberdade há poucos dias. O senhor sabe o motivo da prisão dele, grafo de droga? Segundo informação da própria irmã, foi tentativa de homicídio. Tentativa, só quem vai poder dizer mais informação é a polícia civil. Estão recebendo os primeiros atendimentos aqui no local para serem encaminhados para o Hospital Geral da capital. Tchau.